Oi galera, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra bater um papo com vocês sobre um assunto que eu sei que vocês gostam muito de conversar, de saber mais sobre ele que é o primeiro beijo. Já fiz vídeo aqui no canal contando como é que foi meu primeiro beijo falando sobre quem é BV deixo todos os links aqui no box de informações, gente, assistam que tá muito bacana e eu acho que vai ajudar muito vocês e hoje eu quero conversar com vocês sobre as verdades do primeiro beijo no rolê Sim, gente, porque a galera conta, né, como é que foi o primeiro beijo contam com que idade foi e tudo mais ninguém conta exatamente o que acontece no primeiro beijo envolvem muito mais coisas do que simplesmente o beijo em si e eu tô aqui pra contar pra vocês tudo que ninguém conta pra vocês sobre o primeiro beijo mas eu vou contar porque eu sou dessas Então sim, todos os mitos, as verdades, tudo aquilo que vocês querem saber sobre o primeiro beijo vocês vão encontrar nesse vídeo, então vem comigo que a gente tem que bater um papo bem sério Eu tentando ser séria Ai, Adriana, cala a boca, vai, querida A primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês que eu tenho certeza que vocês devem se perguntar muito é se o primeiro beijo, ele sempre vai ser ruim ou ele sempre vai ser bom como é que é essa expectativa pro primeiro beijo Gente, eu vou ser muito sincera com vocês porque esse vídeo é pra ser sincera é pra falar todas as verdades sobre o primeiro beijo O primeiro beijo, ele pode ser bom sim mas ele nunca vai ser maravilhoso sempre ele vai ser desconfortável Por quê? Porque você nunca beijou você nunca beijou aquela pessoa você não sabe como o cara beija ou a menina, né, no caso dos meninos vocês entenderam o rolê você não sabe como a pessoa beija o jeito dela de beijar você não sabe o que fazer com a língua onde enfiar a língua no rolê pra que lado vai, pra que lado não vai pra cima, pra baixo, balança Então, é uma coisa que sempre vai ser desconfortável não adianta tudo que é novo, tudo que é novidade tudo aquilo que a gente nunca fez que a gente desconhece sempre vai ser estranho na primeira vez Então, sim, o primeiro beijo ele pode ser bom mas ele nunca vai ser maravilhoso e ele nunca, nunca, nunca vai ser o melhor beijo da sua vida Vai ser desconfortável, sim Mas a notícia boa é que depois melhora e fica muito maravilhoso e beijar na boca é muito bom Outra coisa que ninguém fala é sobre a saliva Mas eu falo Gente, saliva é uma coisa que prejudica muito, muito, muito o primeiro beijo As pessoas, normalmente, elas vão lá metem a boca no rolê só pensando na língua tipo, pra onde eu ponho minha língua? Eu ponho minha língua pra cá, pra lá pra cima, pra baixo entorto a língua dou uma pirueta rosa a galera não pensa na saliva e muitas vezes o beijo é ruim porque você nunca beijou Você não sabe que muita saliva, gente é nojento Então, gente, antes de dar um beijo dar uma engolidinha básica na saliva dar uma segurada na emoção aí você vai e beija porque, né, ficar aquela coisa gosmeita babar na boca do boy ninguém merece Então, sim, saliva é uma coisa que incomoda muito na hora do beijo Se você quer ter um beijo melhor também a gente não pode esquecer do nosso hálito, né, gente? Então vamos beijar com bafo de urubu rosa no rolê O malhálito é uma coisa que incomoda também muito, muito, muito no primeiro beijo Então, o que eu aconselho vocês? Dá aquela escovadinha de dente básica ou então se você tá na rua e não tem como escovar o dente deixa aquele chicletinho aquela house sempre ali na tua bolsa porque você nunca sabe quando vai acontecer seu primeiro beijo As coisas acontecem quando a gente menos espera Então, sim deixem sempre um chicletinho uma balinha na bolsa pra dar uma melhoradinha no hálito, né, gente? Porque ninguém merece aquela coisa fedida Então, sim, o malhálito prejudica muito, muito, muito o beijo Outra coisa que sempre vai atrapalhar na hora do primeiro beijo é a ansiedade Não tem jeito Gente, é seu primeiro beijo, sabe? Você vai estar esperando aquele momento por muito tempo Ainda mais se for com uma pessoa que você gosta com o crush com alguém que, sabe você quer muito beijar Então, a ansiedade é uma coisa que atrapalha, sim no primeiro beijo Aí vocês vão falar Dream, me dá uma dica como eu ficar tranquila Gente, não tem como Você vai ficar ansioso ansiosa no seu primeiro beijo Não tem jeito É o que eu falei Tudo que é primeira vez tudo que é novo deixa a gente com medo Você vai estar nervoso, gente Você vai estar nervosa Isso é natural Então, sim O primeiro beijo ele não vai ser maravilhoso também por conta da ansiedade porque ela vai te atrapalhar Isso acontece no primeiro beijo mas depois as coisas ficam boas já fica natural e você vai beijar sem medo de ser feliz Então, calma que tudo melhora com o tempo Uma outra coisa que acontece muito é a gente se arrepender do cara ou da menina que a gente beijou Principalmente na primeira vez no nosso primeiro beijo porque a gente idealiza muito o primeiro beijo como sendo aquele momento Nossa, incrível, né? Eu vou beijar pela primeira vez eu vou beijar um príncipe encantado Seu garoto da minha vida garoto da minha vida e na maioria das vezes não é assim Acontece muito de você beijar alguém pela primeira vez você se apaixonar pela pessoa e nisso você pode não ser correspondida Pode ser sim que pro cara você seja só mais um Pra você ele não vai ser só mais um porque é seu primeiro beijo então pra você ele vai ser o cara mas pra ele não então isso pode acontecer muito de você pensar putz, me arrependi porque que eu fui beijar essa pessoa se eu posso dar algum conselho pra vocês é não se arrependam de nada que vocês fizerem na vida de vocês porque imagina se você vai lá tá afim de beijar o boy aí você não beija o boy porque você tá com medo de se arrepender ou com medo do cara não querer nada com você depois você vai ficar o resto da sua vida pensando como seria se você tivesse beijado ele então não vamos se arrepender se joga de cabeça mesmo e faz parte, gente desilusões e decepções fazem parte da nossa vida no primeiro beijo isso acontece muito infelizmente uma outra coisa que a gente sempre se pergunta como beijar bem será que se eu ficar assistindo filmes e vendo pessoas se beijando como elas se beijam vou conseguir pegar a técnica e beijar melhor ou então fazer lá os treinos lá com o gelo com a laranja não sei o que não não adianta porque cada pessoa tem um beijo cada um tem um jeito de beijar cada um tem uma forma de beijar e você vai descobrir qual é a sua mas você só vai conseguir isso quando você estiver praticando e quanto mais você beijar mais você vai entendendo qual é a sua forma de beijar então não vocês podem pesquisar coisas sobre isso treinar ver pessoas beijando peraí deixa eu ver que lado ela apanha a língua não gente isso não tem como cada pessoa beija de uma forma então é uma coisa que é o que eu falei no começo vai ser desconfortável porque você nunca fez isso beijar é uma questão de prática tempo você ir vendo como que é o seu beijo como que ele se encaixa com o beijo de outras pessoas eu acredito de verdade que ninguém beije mal as pessoas falam muito isso porque o cara beija muito mal o garoto beija muito mal eu acho que isso não existe eu acho que existe muita coisa do seu beijo não encaixar com o beijo daquela pessoa e isso pode acontecer não só no seu primeiro beijo como em qualquer beijo com qualquer pessoa que você conheça pra mim eu acho que o beijo ele é muito mais uma coisa de encaixar seu jeito de beijar bater com o jeito do garoto do que ser uma coisa de ai eu beijo mal ou o garoto beija mal se você ainda não beijou calma que você vai sentir quando for o momento sabe não tem hora não tem local relaxa você vai sentir e não fica preocupada ou preocupado se o beijo vai ser incrível ou não porque como eu falei pra vocês a maioria das vezes ele não vai ser incrível gente ele vai ser desconfortável mas é uma experiência única e podem ter certeza que com o tempo vocês vão beijar melhor vocês podem ter certeza que com o tempo tudo se ajeita vocês vão se adaptar vocês vão descobrir como é que é o beijo de vocês tudo vai ser maravilhoso é isso gente espero que vocês tenham gostado do vídeo que eu possa ter dado uma dica aí pra vocês um bate-papo bem franco bem honesto sobre o primeiro beijo as verdades as mentiras quis ser muito sincera com vocês nesse vídeo falar realmente o que acontece porque muita gente não fala as pessoas só falam ai meu primeiro beijo foi com tal idade e foi bom não foi bom mas peraí como que ele foi bom o primeiro beijo é bom o primeiro beijo não é bom eu quis muito compartilhar tudo isso com vocês se você gostou desse vídeo não esquece de dar um gostei a gente aperta muito o joinha aqui embaixo é só dar um gostei aqui embaixo no vídeo que ai eu venho fazer mais vídeos nesse estilo pra vocês comentem aqui embaixo qual é o seu maior medo na hora do primeiro beijo pra quem nunca beijou eu quero muito saber qual é o seu maior medo eu vou tentar responder todos os comentários desse vídeo então comenta aqui sabe o que que te dá medo o que que te deixa mais preocupada ou preocupado na hora de dar seu primeiro beijo e se você já beijou comenta aqui embaixo se foi estranho como eu falei que realmente é no primeiro beijo se foi meio esquisito e desconfortável como é na maioria das vezes não deixe de me seguir nas redes sociais todas as minhas redes sociais estão aqui no box de informações no box vocês tem acesso a todas elas mas é tudo canal Dripaz Snapchat Twitter Facebook canal Dripaz só o Instagram que é arroba Dripaz então é isso galera beijos rosas vamos beijar muito no rolê e até daqui a pouco tchau tchau